Bom, a questão que a gente pode falar da arte digital, da coleção digital, primeiro, essa democratização, então é uma coleção aberta, que você consegue ver o que ele está comprando, o que ele está colecionando, não ficar dentro de um apartamento, de uma casa, e que permite também colecionar do mundo todo de uma maneira muito mais fácil. Então, permite esse colecionismo global muito mais fácil e também até uma criação de valor global, porque é mais fácil um indiano vender uma arte digital, um brasileiro, um chileno, um americano, que seja, independente, porque as pessoas mudaram para o nosso maior planeta do mundo, que é a internet. E aí, um fenômeno que eu tenho acompanhado, que é uma DAW, uma de Centralized Autonomous Organization, e é uma coleção digital, e é um grupo de pessoas que aportam criptomoedas, e, com isso, a gente vai comprando artes digitais no blockchain, e que a gente acha que são artes digitais icônicas, NFTs icônicos nessa mudança de era. É muito interessante, que também permite esse outro modelo de colecionismo, de pessoas juntas, colecionando globalmente, do mundo todo, vendo com o comitê curatorial, com o curador. Então, eu acho que a principal questão hoje do NFT, do digital, trazido pela cripto, é mais uma questão de que formas que ela permite novos relacionamentos e novos modelos comerciais, de incentivo. Eu acho que tem uma explosão da criatividade, e essa possibilidade de pessoas no mundo todo conseguirem também criar valor para elas, não ficar muito no... Pelo menos a gente tentar sair dos centros, e permite, pelo menos, descentralizar. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas, aparentemente, já está acontecendo. Descentralizar essa produção de criatividade, essa criação de valor ao redor do mundo, usando essa nova tecnologia.